Rafa Kalimann está desfrutando de um incrível passeio ao lado de seu namorado, o empresário Antônio Bernardo Palhares. Eles escolheram nada menos que Ibiza na Espanha, como destino romântico para essa aventura. Nesta sexta-feira dia 7, a ex-participante do BBB decidiu compartilhar com seus seguidores no Instagram algumas fotos desse momento especial ao lado de seu amado. Eu adoro descobrir novos lugares, experimentar comidas diferentes e viver experiências únicas. Esses dias na Espanha tem sido uma verdadeira imersão. Estou amando, escreveu ela na legenda das publicações. Nas fotos, Rafa e Antônio estão envoltos em um clima romântico, aproveitando as delícias dos restaurantes e os cenários paradisíacos. O casal está junto desde março deste ano, dois meses após o término do relacionamento de Rafa com o ator José Loreto, que durou seis meses.